A segunda fase do Open Banking, ou sistema financeiro aberto, permite ao consumidor compartilhar seus dados cadastrais, serviços bancários e transações já realizadas com outras instituições financeiras. A autorização é por tempo determinado e para uma finalidade específica que seja mais vantajosa para o cliente, como explica Luana Sorato, coordenadora do grupo de trabalho do Open Banking no Brasil. É o poder dos clientes em compartilhar os seus dados, que estão em instituições financeiras, onde eles já mantêm um relacionamento com outras instituições, para conseguir melhores produtos, serviços, oportunidades financeiras. A nova etapa do programa envolve mais de 100 instituições financeiras. Assim que uma delas receber as informações do cliente após seu consentimento, poderá fazer propostas de serviços mais personalizadas. A ideia é facilitar a vida do cidadão com mais opções e menos burocracias. Aristides Cavalcante, chefe do Escritório de Segurança Cibernética e Inovação Tecnológica do Banco Central do Brasil, mostra como vai ser na prática. Quem tentou, às vezes, já um financiamento imobiliário, às vezes recebia uma proposta do seu banco e muitas vezes pensava, poxa, essa proposta aqui não cabe no meu orçamento. Será que nenhum banco poderia me dar uma oferta melhor? E muitas vezes, quando chegava na outra instituição, tinha que pegar um conjunto de extratos, documentos, em papel. A proposta do Open Banking é que essa jornada seja digital, que você possa pegar essas propostas no conforto do seu lar e encaixar aquela melhor, que se adequa ao seu orçamento e à sua necessidade. A segunda fase do Open Banking será implementada até outubro de maneira escalonada em relação à base de clientes e horários de funcionamento do sistema. O pedido de autorização do compartilhamento de dados dos clientes será feito sempre por meio eletrônico e dentro do ambiente de autenticação do banco. A segurança do processo é garantida e protegida por lei, de acordo com o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Ribeiro Damasco. Participam do Open Banking apenas instituições reguladas, autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. São obrigadas a seguir todas as regras que regem o Sistema Financeiro Nacional, inclusive a lei de sigilo bancário, e são responsáveis pela integridade das suas informações. No primeiro momento, foram os bancos que integraram seus dados. E até o final do ano, será possível que o cliente faça transações bancárias por aplicativos intermediários, como o PIX, e compartilhe dados de operações de câmbio, investimentos, seguros e contas salários. Reportagem Gabriela Noronha.